Telma Monteiro atingiu hoje um patamar histórico no desporto nacional. É a melhor judoca do mundo na categoria de menos de 57 quilos. Telma Monteiro está na liderança do ranking mundial e tem agora no horizonte os Jogos Olímpicos do Brasil em 2016. Foi um dia agitado para a nova número 1 do mundo na categoria menos de 57 quilos. Muitos os amigos e colegas a dar os parabéns a Telma Monteiro. Aqui, do outro lado da linha, estava a atleta Vanessa Fernandes. Obrigada, e tu? Estás fixe? Está bem, tens que ficar, acho. É o reflexo de todo o meu trabalho e depois também de acreditar, ter confiança nas pessoas com quem trabalho e dar atenção aos detalhes, ter um pensamento positivo e trabalhar para que as coisas aconteçam. E pensando em todo o caminho, em todo o trabalho que eu fiz até aqui, sinto-me orgulhosa por tudo o que fiz. É a segunda vez que Telma Monteiro chega a número 1 do mundo. A primeira tinha sido em 2009. Agora o momento é de festa, é claro, mas no horizonte da judoca do Benfica estão já os Jogos Olímpicos do Brasil e quem sabe, uma medalha de ouro. Isso nunca deve ser algo que possamos tirar do pensamento, mas também tenho consciência que tenho que ter os pés bem assentos na terra, fazer o meu trabalho diário, tenho que continuar a trabalhar e daqui, essencialmente, mais de um ano, espero estar em condições de dizer que esse vai ser o meu objetivo, que podereis estar na luta por essa medalha. Falta mais de um ano para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas esta conquista vem dar ainda mais moral à judoca de 29 anos, que mais uma vez colocou Portugal no topo do ranking mundial. Tchau. Tchau.